Fala noventistas, aqui é o Noz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 90. No vídeo de hoje vamos falar de séries boas que fizeram sucesso, principalmente no exterior, que foram as vividas também aqui no Brasil, mas cara, que hoje em dia ninguém lembra mais, foram esquecidas pelo povão. Mas eu lembro muito bem e é isso que vamos relembrar no vídeo de hoje, vamos relembrar juntos. E galera, por falar em série, antes de começar a nossa lista, eu preciso indicar pra vocês uma série que se passa também nos anos 90. É que o Fox Premium me chamou pra assistir um compilado da primeira temporada dessa série e dar a minha opinião sincera, sincerona aqui pra vocês. Ainda me falaram que se eu não curtisse eu podia falar a verdade aqui pra vocês, bicho. Os caras são meio doidos. E bicho, tá boa demais, tá bala. Ó, sem spoilers, obviamente, mas vem comigo. A série se chama Impuros, saiu agora dia 19 e conta a história de Evandro do Dendê, um carinha que mora em uma favela do Rio, que de repente vê seu irmão traficante sendo morto. Ele não é bandido aí nesse momento, mas decide ir atrás de vingança, só que ele vai percebendo que ele é um gênio do crime, toma gosto aí pela coisa, então começa a se envolver com uma galera barra pesada. Toda trama se desenrola de uma forma, cara. Adrenalina é a palavra. E tudo isso nos anos 90, misturando ficção com fatos reais que aconteceram na época. Tipo, eles mostram as falcatruas do Collor, pegando a grana da galera, o caso do jornalista Tim Lopes, a guerra contra o narcotráfico. Cara, a série tá abarrotada de referências noventistas. Ficou afim de assistir, né? Claro. Então corre que a primeira temporada já tá completinha pra você maratonar feliz da vida no app da Fox. É só baixar aí rapidinho, eu vou deixar o link na descrição. E pra você que é assinante do Fox Premium, fica tranquilo que vai rolar um episódio novo toda semana pra vocês. Série de qualidade, cheio de elementos, anos 90, eu indico de zóio fechado, tenho certeza que você vai gostar. Então bora lá assistir série Impuros, vou deixar todos os links aqui na descrição. Agora sim, bora pra nossa lista de hoje, bora lá. Bicho, imagina você, sabadão de manhã, 9 horas da matina, se liga a televisão e de repente vem uma pancadaria, tiroteio, explosão pra todo lado. É, assim era o Domingo Ação do SBT nos anos 90. A partir das 9 da manhã, Domingo Ação é no SBT. E foi lá que assistimos vários seriados, nem tão conhecidos, mas bem interessantes, como o Dragões de Sangue. As melhores séries agitando a sua manhã de domingo. A partir das 9 horas, um fugitivo em busca de justiça. Dragões de Sangue. Série de 1995 que contava a história de um fugitivo chinês que foi acusado de um crime que não cometeu. E agora precisava provar sua inocência e entregar o grande general por trás dos crimes pra polícia. A trama é bem legal, as cenas de porrada também, uma série muito bem produzida. Aqui no Brasil, além de passar nas manhãs de domingo, foi exibido nas madrugadas de 98 e às sextas 10h30 no ano seguinte, também no SBT. Parado aí, Sangue! Para de caminhão! Uma coisa muito comum aqui no Brasil são séries e filmes americanos, que quando chegam aqui mudam completamente de nome. É o caso de Sweet Valley High, que aqui no Brasil levou o nome de Aí Galera. Parece aqueles nomes de quadro do Fantástico, querendo ser jovial. Aí Galera estreou mundialmente em 94 e foi uma comédia dramática de grande sucesso, mas só chegou aqui no Brasil em 96. Passava nas manhãs de domingo da Globo. A série contava a história das gêmeas Elisabeth e Jéssica e seus amigos no ensino médio. Só que a Beth é toda gente boa, bom coração e tudo mais, e sua irmã gêmea é rancorosa, invejosa, toda do mal. Uma espécie de Ruth e Raquel das gringas. Sabe, Jéssica, eu estive pensando, já que eu estou representando o Macbeth, você e a Lady Macbeth e eles são casados, eu acho que devíamos, você sabe, fazer as coisas que casados fazem. Grande ideia, Winston. Comece arrumando o meu armário, depois compre o último número da minha revista, a caminho de casa e deixe minha roupa de chefe de torcida na lasanderia. E depois? Tome um banho. Ai! Anjos da Lei foi exibida aqui no Brasil inicialmente em 1990 e em 1991, domingo de manhã, e depois passou para a sessão Aventura, e lá ficou durante mais dois anos. Rede Globo apresenta Anjos da Lei. O título original é 21 Jump Street, e de quem assistiu o seriado lembra que esse era o endereço da capela abandonada, onde eles se reuniam para abolar as estratégias para combater o crime. Anjos da Lei era o nome desse grupo de jovens policiais que se organizavam para caçar os bandidos na cidade, principalmente em escolas e faculdades. Essa série consagrou Johnny Depp, bem jovem na época, além de ter dado oportunidade para uma galera que ainda estava começando, tipo o Brad Pitt e a Brenda do Barrados no Baile. O seriado foi um sucesso mundial e aqui no Brasil também ganhou muitos fãs no começo dos anos 90, mas, curiosamente, é pouco lembrada nos dias de hoje. Não se engane com esse nome, que Combate Mortal não tem nada a ver com o jogo Mortal Kombat, que, por sinal, estava bombando na época. Aliás, eu, quando vi a chamada desse seriado, achei que era sobre o jogo. E, ó, desilusão é a palavra. 15 para as 4, uma alucinante aventura colocando o Gus na mira de um assassino. Combate Mortal, sessão de sábado. Ele começou a ser exibido no sábado à tarde, como vocês viram aí, mas logo jogaram ele para a madrugada. Ele conta a história de um físico que também desenvolve games e que, ao criar um jogo com personagens do seu cotidiano, algo dá errado e eles passam a se tornar realidade. Inclusive, o principal vilão é seu pai. A história é meio louca mesmo. A série teve destaque na época, tanto pelo roteiro como pela participação de Christopher Lloyd, mas acabou tendo apenas uma única temporada e foi cancelada. Outro que pode causar confusão aí na galera é o Curvas Perigosas, que tem também um filme de mesmo nome lançado nos anos 2000, só que é uma comédia, não tem nada a ver. Já o seriado esquecido aqui é de 1992 e contava a história de Gina e Holly, duas ex-policiais que trabalhavam para um serviço de segurança no Texas e que não davam boi para a bante dada. A série teve duas temporadas com 34 episódios e teve uma boa recepção aqui no Brasil. Passou em dois momentos, em 1996 durante as terças à noite e em 1998 durante as madrugadas do SBT. Fica aqui então a lembrança de Curvas Perigosas, que é raramente comentada quando o assunto são séries dos anos 90. Gina e Holly, elas encaram qualquer parada com muito charme. Curvas Perigosas, hoje, depois de Razão de Viver. Fala a verdade, bons tempos da sessão Aventura na Globo. E esse seriado de 90 estreou justamente lá em 1992. Dois extraterrestres curtindo a vida na Terra. Vêmios do Outro Mundo, toda sexta, na sessão Aventura, quatro e meia da tarde. Globo e você, tudo a ver. O enredo traz gêmeos de outro planeta que ao invés de irem pra faculdade, como seus pais queriam, decidem pegar um corvete e sair de rolê pela Califórnia. Aí você já imagina as tretas que rola, né? Apesar de ter tido uma vida curta na TV, o seriado fez um certo sucesso por ser uma comédia leve com situações bem engraçadas, bicho. Destaque aí pra abertura do seriado mais anos 90, impossível. Esse é o daquele seriado com boa história, uma trama envolvente, várias reviravoltas absurdas no enredo. Um Homem Sem Passado foi ao ar aqui no Brasil em 1996, passava ali por volta das 9h40 da noite na Globo, e depois, em 98, ele foi pras madrugadas. Um Homem Sem Passado. Tom descobre uma importante pista. Não quero te machucar, só conversar. Achei que já saí de aborto. E enfrenta um verdadeiro fogo cruzado pra desvendar o mistério da sua identidade. Hoje, depois de Explode Coração, episódio inédito de Um Homem Sem Passado. Tom é um fotógrafo que, de uma hora pra outra, tem seu passado apagado. Sua esposa não reconhece mais, seus documentos somem, seu melhor amigo é dado como falecido, e nem sua mãe pode o reconhecer. Ele só começa a desconfiar que tudo isso está acontecendo por conta de uma foto que levou um ano pra conseguir, e aí começa uma batalha aí contra os criminosos querendo os negativos dessa foto, ao mesmo tempo que ele precisa descobrir quem ele é de fato. Uma história boa demais, aclamada pelo público, que até recebeu prêmios pelo mundo afora. Como as outras que citamos aqui, Um Homem Sem Passado é mais uma série excelente, mas que foi quase apagada com o tempo. Então fica aqui, então, a dica de todas essas séries pra gente não esquecer e manter vivos os anos 90. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, é muito importante. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e clique em inscrever-se, botãozinho vermelho, aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço, nosso aqui. Fui, valeu!